Eu lido com brincadeiras Ei, olha lá Hã? Olha o que? O Lindo do Tom Goiá Hã? Ei, ei, Cub! Hã? Que que foi? Olha, tem uma aranha aí Que? Onde? Subiu Hã? Ei, Cub! Olha só! O que? O meu dedo Ei, Cub! Quantos anos você tem? Ah, 13, por quê? Tu tem 13 bunda Hã? Cub, olha a bosta! Hã? Olha o porquê gosta Hã? Cub, quanto que é um mais seis? Ah, 7 Cala a boca e não sei merda Cub, você conhece a piada do não nem eu? Não, não conheço não E você, que ouviu falar? Então é, eu também não conheço não Vou embora